Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até R$100 de bônus? Link da KTO aqui na descrição. O que mais se converte também é com relação a quem vai ser o novo técnico da seleção. Tá. Bom, eu imagino que você, pelo seu apreço a grandes nomes, não deva ser contra um antelote da vida. A gente, eu, por exemplo, seria o nome que eu mais gostaria. Mas também a gente tem visto notícias nos últimos dias dizendo que isso não é tão certo como muita gente pensa e que pode ser que não aconteça. E aí a CBF estaria pré-disposta a conversar com o Jorge Jesus e o Abel, que a gente já falou bastante aqui também sobre eles hoje. Mas olhando para o universo de seleção, qual que é o caminho que você iria sem o antelote? Claro, se não for o antelote o primeiro nome que você traria. Bom, partindo do princípio que a CBF que é o antelote, eu esperaria o antelote, se for necessário, até um ano e meio antes da Copa. Por que ninguém liga aqui? Olha a construção da Argentina. Que construção foi aquela? Uma bagunça sem tamanho? É. Ficou ali e ganhou a Copa? Ah, no limite. Tinha tomado empate contra a Austrália. Eu acho que os lances de pênalti da semifinal e da final não foram pênaltis. A Copa do Mundo no começo podia, você encostava, era falta, você tocava na área, era pênalti. No mata-mata você podia bater, fazer o que quisesse, tomar o cartão vermelho no mata-mata da Copa do Mundo. Tá mais difícil do que na Libertadores dos anos 70 de você tomar o cartão vermelho. E a Argentina entendeu isso muito bem e mérito dela ter entendido. Então a Copa do Mundo é um torneio muito subjetivo. Ou ganha o melhor do mês, ou ainda quem está mais embalado no mata-mata e ainda tem sorte. Dentro dessa perspectiva de que aqui só se liga pra Copa do Mundo, se você ficar na liderança da eliminatória, ninguém liga. Se você ganhar a Copa América, ninguém liga. Se você ficar invicto nos 70 jogos, ninguém liga. Se você tomar um gol, um chute no gol na Copa do Mundo, contra uma seleção europeia, em 3 jogos que você faz, porque um jogador se posicionou errado, esse chute desviar e entrar no gol, o mundo acabou. O Mundo acabou. E perdendo os pênaltis. Do mesmo jeito que o outro ganhou a Copa, o Mundo acabou. Estoura tudo no técnico. Então, no final das contas... Deixa o Ramon lá, até o Antilote quiser vir. Deixa o Antilote. E o Antilote, queira o queira, ele é muito grande. O próximo técnico que entrar na seleção brasileira vai entrar num nível de pressão insuportável. O Antilote vai lidar com essa pressão como nenhum outro técnico. O Antilote vai conversar com o Tite. E é importante que se use coisas que foram deixadas pelo Tite. Boa parte dos jogadores que vai estar na Copa do Mundo, provavelmente titulares, já trabalhou com o Antilote. É o Rodrigo, o Vini Júnior, o Casimiro... Militão. Ou seja, não existe segunda opção. A segunda opção é esperar o homem até quando ele quiser. Eu acho, porque se você falar assim, qual é a primeira opção? Alguém que vai fazer um trabalho melhor. O Jorge Jesus pode até fazer, mas ele é bem personalista. Pode ser cogitado, no caso do Antilote recusar. E eu, no lugar do Abel, jamais aceitaria. É, e a CBF parece que não vai querer discutir isso aqui. Jamais. 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 Do mesmo jeito, o Abel lá tem que trabalhar na seleção da Espanha, o Klopp não vai para a Alemanha. O Abel não precisa aceitar a seleção da seleção brasileira. Para quê? Para quê? Concordo. Não tem dia a dia, vai ser pressionado, fica tudo mais objetivo. E outro, até que ponto ele vai crescer na carreira em termos profissionais, né? Os melhores técnicos do mundo não trabalham nas seleções. O único país que tem o seu melhor técnico trabalhando na seleção era o Brasil do Tite. O Tite é o melhor técnico brasileiro ainda. Sim. A seleção muda muito de técnico. Você acha, inclusive, que vai ter mercado europeu para ele? Não sei. Aí, não sei. Minha curiosidade é, se não tiver, o que ele vai fazer? Me lembro de 2001, lá que o Brasil teve Leão, teve Candinho, não foi? Depois de Felipão e foi campeão do mundo. É, não. O Brasil é só campeão do mundo quando está bagunçado. Sabendo ter esse risco não é uma regra, mas acho que a conclusão é que a bagunça não impede que uma seleção ganhe a Copa do Mogo. Há quanto tempo antes da Copa o Zagallo assumiu em 70? Pouco tempo antes. Muito pouco tempo. Era o Saldanha, não era? Era. Em 94, beleza. Mas, pô, ninguém gostava daquele time. Era uma puta bagunça. O cara se colocou no último jogo contra o Uruguai. Em 2002, perdeu a Copa América para a Honduras e o caramba a 4. O Filipão também correu risco de classificação e foi campeão, cara. Esse negócio de vir como favorito não é para nós, não. A gente ainda perdeu da Arábia Saudita na abertura da Copa do Mundo. E é campeão do mundo. Pois é. O que importa é que é campeão. Pois é. No fim, é o que importa. O que é que é campeão?